Fala torcedor Santista, olha o que acabou de acontecer. Por essa ninguém esperava, mas antes, já se inscreve aí no canal, porque por aqui tem vídeo todos os dias com as últimas notícias do Peixão e para não perder nenhuma não esquece de ativar o sininho das notificações. Santos tem interesse em Edenilson, volante do Inter. A atleta foi uma indicação de Odair Helman, novo treinador Santista. Contestado no Inter, o volante Edenilson desperta o interesse do Santos. O meio campista foi recomendado pelo treinador Odair Helman para reforçar os paulistas na temporada de 2023. No Beira-Rio, o atleta é considerado um dos principais ativos de eventual negociação na próxima janela de transferências. A relação entre o camisa 8 e o novo técnico Santista vem do CT Parque Gigante. O jogador foi comandado por Odair entre 2017 e 2019, quando o profissional foi auxiliar e técnico colorado. Entre 2018 e 2019, Edenilson teve bons momentos e atuou em diversas posições na equipe. Logo, a indicação para tentar uma investida foi concedida na baixada. Pausa nessa notícia. Só para dizer que se você quer que o YouTube continue recomendando as últimas notícias do Santos para você, então é muito importante que você já deixe o like neste vídeo. Valeu! Bora continuar com a notícia. O meio campista já fez o pedido para a Comissão Técnica e Direção para deixar o Inter pelo desgaste na relação com a torcida. Apesar dos 306 duelos com a camisa do clube, 48 gols marcados, ele não conquistou nenhum título. Desta forma, a saída é vista como o melhor caminho entre as partes. O Colorado exige uma compensação financeira para qualquer liberação do volante. O vínculo atual, formulado em fevereiro deste ano, tem duração até dezembro de 2024 com multa recisória considerada alta para os padrões de futebol nacional. Por sua vez, o Santos, que também terá o ídolo Paulo Roberto Falcão como coordenador técnico, não tem uma grande capacidade de investimento. Sendo assim, uma proposta envolvendo jovens talentos santistas poderá ser uma solução. Então, torcedor santista, eu quero saber de você. Qual a sua opinião sobre isso? Coloque sua opinião nos comentários, não sei se você sabe, mas sua opinião é muito importante para o Santos. A qualquer instante eu volto com mais uma notícia do Peixão.